Leão, bem vindo hoje ao seu horóscopo diário, hoje o dia será cheio de lições valiosas e você vai seguir o caminho para a maturidade, você esconde seu cansaço admiravelmente bem, mas vai precisar recuperar o sono perdido, humor, suas tentativas e erros, mesmo sendo discretas, tendem a ser mal percebidas pelas pessoas que o rodeiam Amor, você estará em busca de maior liberdade, que poderia quebrar as relações existentes, laços afetivos inevitavelmente envolvem certos constrangimentos e você vai vai achar que eles são difíceis de tolerar Dinheiro, você automaticamente se pergunta questões essenciais, mas certifique-se de procurar um bom apoio logístico Trabalho, você vai se distrair com agitação em torno de você hoje, trabalhe sozinho se você quiser ser produtivo Tenha um bom dia Leão, até amanhã